Música O portal Full Energy está aqui em Sertãozinho, no interior de São Paulo. Nós estamos aqui na Feira Internacional da Tecnologia Sucro Energética, a Fena Sucro. A Fena Sucro conta com a participação de mais de 30 países. Mais informações sobre essa feira você confere agora. É importante para a economia do Brasil, pelo que gera de renda, de emprego, de impostos, mas também como setor inovador, um setor que tem agregado à atividade muita ciência, muita pesquisa, muita inovação. É um setor que desperta o interesse do mundo inteiro e sei que esse setor tem muita capacidade, tem muito dinamismo e que vai enfrentar e superar as dificuldades. Nós estamos criando uma plataforma de pesquisa exatamente no setor de biocombustível. Eu acho que nós vamos encontrar as saídas para o momento de dificuldade que a economia do país e que esse setor estão atravessando. O Ministério das Minas e Energia tem os seus projetos, tem os seus programas. Eu respondo pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação nós temos projetos, temos programas, temos recursos e temos investido muito na chamada energia alternativa. Esse setor é um setor que especificamente trabalha com dois produtos muito importantes para a nossa economia, que é a produção de açúcar e de álcool. E nós somos muito antigos nesse mercado, temos produtos homologados desde a época da Copersucar. Então, nossa marca é muito reconhecida dentro desse mercado e ele é muito importante para o nosso portfólio de produtos. A Fenaçuco, para nós, é uma participação institucional bastante importante. Nós fazemos questão de estar aqui todo ano. É onde a gente encontra os profissionais com quem nós temos contatos durante o ano todo nas visitações das plantas e é aqui que a gente busca saber do planejamento de manutenção para a gente fazer um forecast de vendas. Hoje, a discussão que foi lançada aqui, mais uma vez, reafirmada, que é de um retrofit ter incentivos, você sabe que já há uma linha do governo reconhecendo isso, há uma isenção tributária para a troca de equipamentos. Olha, surpreende pelo número de empresas. Havia um receio de que nós tivéssemos uma diminuição muito acentuada. Por exemplo, nós terminamos a AgriShow, todos nós acompanhamos, que nós tivemos uma queda de negócio da AgriShow de 30%. E aqui não. Então, surpreendeu o número de empresas. Eu quero parabenizar as empresas. É um sinal de que as empresas estão se desdobrando, apesar de tudo, tentando manter a iniciativa, mantendo seus quadros. Então, primeiro, se louvar esse espírito empreendedor. Segundo, acho que três questões vão dar o tom aqui. Primeiro, o avanço da produtividade do ponto de vista agrícola. Há várias iniciativas que vão nesse sentido. Eu me permito destacar o sistema de muda pré-brotada. Quer seja o desenvolvido por nós da Secretaria, quer sejam empresas como a Singenta, a Gemusa, que também estão desenvolvendo esse método. E nós vamos aproveitar, inclusive, esse momento para incrementar essa questão, que é a produtividade agrícola. Segundo, nós temos todo o desafio da cogeração. Foi dito hoje aqui, retrofit, fornecimento de equipamentos. E, no terceiro plano, que é aumentar o nosso etanol. A demanda por etanol, tudo isso nós estamos discutindo. São Paulo já fez uma presença, faz uma presença importante. Nós temos 12% só de ICMS por etanol. É o mais baixo do Brasil. Na frente de governadores, estamos discutindo e buscando pedir aos governadores que caminhem nesse sentido também, de diminuição do ICMS, no que diz respeito ao etanol. A feira açúcar é importante, porque aqui nós temos soluções tecnológicas para todas as usinas, onde temos equipamentos com tecnologia para aumentar a nossa competitividade e diminuir o nosso custo. E, fora isso, os equipamentos, nós temos várias palestras técnicas voltadas para os seus operadores de campo, tanto agrícola como indústria. Então, a feira é muito importante para a nossa região, porque ela também movimenta toda a nossa economia. Hoje, aqui tem 5 mil pessoas trabalhando direto e indiretamente. Então, isso é muito importante para a nossa economia. Nessa 23ª edição da Fenaçúcar e Agrocana, que ocorre agora de 25 a 28 desse mês, hoje é o primeiro dia, nós vamos receber mais de 38 países que já fizeram o seu pré-credenciamento e que já estão aptos a entrar dentro das dependências aqui do centro de pavilhões. Enquanto é o número de expositores e internacionais, é uma mescla que muitas empresas ainda têm a filial no Brasil. Então, a gente conta aí com aproximadamente 20 a 30 empresas nacionais e internacionais. O governo federal, o governo estadual estão juntos tentando, com os empresários do setor escuro energético, achar novas soluções para esse mercado que está precisando de uma nova força, de um novo gás para sair de onde está para que a gente possa galgar lugares melhores no mercado. Tem uma previsão de 2,8 bilhões de reais e a gente espera que essa estimativa esteja errada e que a gente supere ela com certeza. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto